O que é isso? Acho que a Gata já tá mexendo pra caralho, tá louco? Isso me conhece, maluco. E por dentro, por dentro e por fora, pô, mano. Tá doido aqui? Ah... Tá indo doido, né? O papi toca desconhecido, sai da game. Cê chita, pô. Cê chita é porque eu sei, mano. Já joguei com tudo. Morreu pra meio corretrouxo. Guantananeira, Guantananeira. O time é bom, velho. O time é bom, o time tá conversando. O time é bom, o time é bom. É aí que eu me refiro. Com vocês eu jogo o que vocês quiserem, meus consagrados. Quer chuzinha? Joga, mano. Ah, pode crer, mas bota o lado. Mas bota o lado que você pediu, né, brother? Aí, mandou. Duche, bota o duche. E aí, manize... Manizezo. E aí, beleza? Tá cagando. Ô, vem namora, sushi. Quando eu chegar, velho. Quando eu chegar nesse nível passarinho aí, eu vou ficar bom. Nível passarinho. Passarinho não te quebra aqui. É, mas eu quero ver. Quanta na verá tu. Passarinho não te quebra aqui. Quanta na verá. Que... Que que agora? Que estado de coenrola, caralho. O Ednerd? Ednerd, seu lixo. E o... E o cara lá quer bater o sequestrador de teco, filho. De teco. O Ednerd é doente. Ai, fala. O Ednerd é doente. Fala, amor. O que tu quer? É, porque tem um cara no sequestrador. Ou você de raça. É, na real. Pode botar ele, meu amor. De nada troca. O Ednerd é doente, você tem um cara no sequestrin. É aqui que ele é meu amigo, velho. Ah, velho. Eu lembro o próximo, acho que eu jogaba com os significants. E as vezes eu sh** também, não é nada não, ué Fita louca, você quer ver o sh** esse aqui? Ó, tem hack lá viu, esse bem rola rola ali, ué, hack Ah, não diz isso não, ué, não diz isso não Eu matei ele, ele é fraco, ele é fraco mesmo É isso mesmo, eu sou hack mesmo, e aí? Eu tô jogando com meus árbitros, um akara e um ouro 4 O ouro 4 falou, o dia que eu chegar nesse nível do passarinho aí eu vou ficar bom Trashback 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 Um, um da do cover pro bombe do palácio, dois palácios 3D, dois palácios, palácios com C4, 3D Que beleza Deixa os passarinho falar onde nós vai Passarinho vai, passar não fala Lá no B, lá no B é contato viu, vai devagarinho, passe, contato, estoura lá, vai estourar os 3 Pode crer Dois palácios, dois palácios, vai do... Vai tolas Vai agora porra vai Ai não to entendendo mano, não to entendendo, acalma Contato, contato ai ó Vai, 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 vai na... Estoura, 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 estoura Estoura o maluco que ta doente Forte Nilce Ganha espaço amarelo, ganha espaço amarelo, ganha espaço amarelo, ganha espaço amarelo º. Ganhei enfim lá Ai noo ai, pelocet e aí 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 e agora eu te ganho calma espera um pouco laranja vai passar a faca e eu vou ser chamada de cona Gasta, gasta tempo, gasta tempo, é aí que me refiro A bomba não pode ir no B sozinho Vou fazer a smoke e liga Ah não, não, não vai ficar mais Joguei Desgraça humana, 99 desse chupa rola Valoriz, Valoriz, desgraça Cabecinha Que bom Ok Ok Move it move it Move it move it e aí e aí a mão da esta janela 54 e aí 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 Tem dois e meio. Eita! Vou estourar nesse maluco, meu. Não tem o que fazer. Não tá dando mais pra se dividir, meu. Vamos juntos. Como é? Também. Não tem o que fazer. E aí, é que tá uma smokeada. Vambora, vambora. 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 Onde é que tem arma? Ganhei o jogo, pô. Eu ganhei o jogo. Bacudinho ganhou o jogo, eu matei três e ele ganhou. É esse aí, meu. Só era se eu comprar água. É, boa, 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 boa. Filha da puta, tubérculo do caralho, vai morrer antes do zinho. Tubérculo, chamou de... Let's go, let's go. Throwing a flashback. Smoke. I'm throwing smoke. Throwing a flashback. Burn. Lixo. Vamos ter que estourar, time. Estoura, estoura. Eles moro que eu vou escavar, que foi o DINF. Ah, vai, vai, vai. Tá com a smoke é litoral. Mas por que eu tô apertando ele, esses bot ruxo aí não pega? Bomb has been planted. Cês é foda, hein. 카� para lá sei que tu vai estar batada E aí você tem que matar ele não dá não o H2O Então vai Segura Então vai 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 Quanta na vera Quanta na vera Sobrega Sobrega Sai dai Sai do B Sai do B Tem rata ai Eu acho Esse foi Isso que é Coda Esse cara Caga demais Meu Deus do céu Vai Ganha espaço lá Tô contigo Abre Abre Azul Mano Ah não Cara não ganha espaço Essa merda Tem que tirar essa arma do jogo Nunca merecei Bem embaixo Embaixo O primeiro spot Do de peixe Do de peixe Droppam Vai 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 Eu não consigo entender, velho, eu vou... Você vem atrás, eu corro, vocês correm. É porque eu tô viado. Tá errado? Um viado leva uma armada toda. Um viado segue o outro. Por isso mesmo, seu pai seguiu ele agora no Instagram. Por que você corre, brody? O que é isso? Que é isso? Maurício. Amorano. Amorano. Não! Eu já vim! Amorano! Comando por que eu não vou? É que eu tenho ele, mano! É que eu tenho ele! Certo. Amorano! Fez que eu tenho ele! E aí Mano, eu vou fazer uma smoke no ar aqui, velho, vai beijar, fora de vocês, todo mundo, tá puxado, beleza. Todo mundo beijo, só vai. O cara vai estar de alp lá. Putado os smog, porra. Ali, ali, alp, ali, alp, cai nessa merda, filha da puta. Grosso. Tira a casa do mal. Ai, meu Deus. Vira pra direita aí, porra. Tem dois mercados, dois mercados, dois mercados. Mais um. Ah, filha da puta. O cara doente, não consegue matar um cara, velho. Cara, o cara é teletransportando a frente, velho. Ele é transportor, velho. Eu tava quase abrindo no maluco, matando, tomou um tiro na nuca. Bora, laranja, viado. Não tem problema, velho. Mas, pô, não fazemos isso. Só que nós vamos esconder no espaço, velho. Mata um, vai, avança. Laranja. Posso ter aula? Laranja. A gente tá fazendo barulho em caverna aqui, ó. Os caras sabem que tá aí, velho. É o equino? O nego tá que nem um sapo aqui, né? O cocô me avistou aqui, pô. Não acontece, velho. Você corre do cara, velho. Ah, ele tem. A caverna avançou. Ah, o cara fez barulho lá. A caverna avançou. Tem uma caverna. Boa. Pegaram da janela. Amarela mais cagada e não sei o quê. Oi, menina, Lu. Não vai. Caralho avançado. Não vai. Vai, B. Vai, B. Beleza. O que que você tá fazendo aqui, time? Cara, eu tô esperando três e pê. Eu tô de alto sem correr, se eu acabei de pica. Graças a Deus. O cara tá lá. O cara tá lá. O cara tá lá. O cara tá lá. Puxa aí, que é foda também, né? Sai, 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 viado. Ah, mas ele é foda, né? Foi mal, meu. Ah, meu. Ah, meu. Se não demora muito, nós entra em transe, cara. Eu vou meio, gurizada. Foda, gurizada. Então, vamos estourar meio, então. Vamos aí, ô, 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 vai cuidar. Aonde? Eu saio dessa desgraça. Quem é pássaro aí, pega essa carga, pelo amor de Deus. Ah, me chamou isso. Aí, pô, só eu que o Rush nessa merda, filho da ponta, eu tava dentro do L. Aí é merda, velho. Por que você se deu o jogo, filho da ponta? Velho. Abrindo. Abre aqui, ô. Eita! É aí que eu me refiro. Dá uma... Dá uma alpice, maluco. Por que que nós estamos em colapso, meu? Nós fizemos cinco pontos, seus viados. Depois é muito fácil. Os caras são ruins. Vamos, vamos. Estoura aí, meu. Deixa que eu caio que eu tô de mech. Não fico se puteando aí no Tetris aí. Tomei já, tomei. A puta. Tem mais um viado lá, meu. Não tem ninguém bombe mais, velho. O cara já matou todo mundo o bombe, velho. Eita, tomou. Ct, o cara já volta o Tetris. Ct, não. Caralho. Ô, mano. Para o que, ô, cara? Quem é pássaro aí, tá, senhor? Quem é pássaro aí, tá, senhor? Eu estou voando um flashback Relate Que? Fala galera, Eduardo Edoque na área E aqui vai mais uma dica de treino E hoje é o treino de peito E eu tenho observado o seguinte A galera que é inscrita Está com um físico muito melhor Do que a galera que ainda não é inscrito Então se inscreva aí no canal Para não deixar de estar desenvolvendo Essas informações e botando em prática Beleza? Se segura aí a vinheta E aí E aí Quajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Minha verso é de um verde claro e de um carmim encendido Minha verso é de um verde claro e de um carmim encendido Vamos! Caco é o Ecco éklado! ! 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 Eu sou um terrorista. Eu sou um terrorista. Eu vou mocar a cabecinha. Eita, eita, eita. Eita, porra. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. 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 Eita, eita. Eita, eita. Eita. Eita, eita. Eita, eita. Eita. Eita, 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 eita. Tá na jungle Tá na jungle? Eu acho que sim Tá aqui, tá aqui Eu achava que ele tava, mas ele voltou e se pegou, velho Move it, move it Laying down smoke Yeah 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 Ah, confia na cara, porra Uh Uh Move It goes out Smoke It goes Deploying flashbang Emende Diego, é, é, é Os caras mandam sempre perder esse raio quando precisa Throwing fire Laying down smoke Uh 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 Ah, só eu que não mato Uh 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 Beleza Tu quer smoke? Tapete? Beleza Eu vou molotovar lá no tapete então É isso aí É isso aí Mano É isso aí Ah! Oito e quatro. Cês não conseguem jogar bomba no ar não, mas smoke sem uma molotov. O cara apareceu no palácio. Só smoke essa merda, ele usa as bombas. Eu smokei, mas apareceu antes. Eu não tenho mais bomba nenhuma aqui na V, mano. Ah, não tem bombão aqui na ventral. Se up, A palácio e A palácio. A palácio e B. É A... É... Me rush, me rush. Rápido ajudar a nós, Ruxo. Tô mal, tô mal. Já é, acho que ele tá um bagun. Só o que falta, ele vai exibir. Ok, ele tá lá. Vai se fudê também, Ruxo. Ah, vai se fudê. Ah, vai se fudê também. Ah, vai se fudê. Eu vou jogar uma smokezinha ali, eu vou ver se alguém vai entrar caverna, tá, guris? Eu vou ver se tá faltando a bomba nesse ar. Ah, eu vou bombar tudo na mão. Olha, agora eles aprendem, ó. Ó, chegou aqui. Fiz malca... Ficou. 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 Chegando bombas, vocês vão procurar quem? Vocês têm que clicar pra ele aparecer, porra. Não, porra, mas se fosse eu aparecer ali. Pega alto e ele é roubado. Eu também, velho. Se fosse eu, ia aparecer o dele na hora, velho. Eu ia aparecer antes dele ficar, eu sou burro. Dá alta aí, ô Bakudin, você já não joga nada. Deixa eu arrumar. Agora eu não dou não. Dá aqui, dá aqui, dá aqui, daqui, daqui. Daqui, daqui, daqui. Volta aqui. O que é que ele faz mais bem? Olha como é que ele faz uma banca. Abre. 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 O cara caiu embaixo já, velho. Pelo amor de Deus. A bomba foi plantada. A floresta win! Tchau.